E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão velhos? É o seguinte mano, hoje eu tô aqui né cara, nos Pirates Legacy mano Na real eu acho que é Pirate Legacy tá, ou Pirates Legacy é outro jogo mano Então bom, eu tô aqui hoje e olha só isso daqui cara, eu já comecei já de raça mink aqui nesse jogo mano, que isso caras E mano, isso pra falar aqui a verdade, eu não sei tá, se esse jogo aqui é novo ou se ele é antigo mano Porque, bom, eu entrei aqui nele, eu acho que eu tava com 350 pessoas mais ou menos E me chamou bastante atenção, então, bom, cá estamos nós né mano Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele likezão aí e se inscreve, beleza, pra acomodar aquela fortalecida mano E vamos ver aqui como é que é o jogo né, ó, aqui, mano, aqui já tem jogo de NPC, já dá fruta, negócio de falar com ele mano Quanto que será que é pra girar? Mano, 10 mil, ué, aqui não tem gacha de giro? Caraca, ou mano, 200 robux ou 10 mil de dinheiro do jogo mano Caraca, ou, isso daqui é maneiro hein cara, maneiro, 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 gostei Tem tipo um marketzinho, tá ligado? Igual o do King E cara, aqui do lado ó, tá falando fale com o Hubert Cadê esse doidão aí mano Não, esse daqui é o Ivan Cadê ele mano Cara, não é possível, que na altura do campeonato vai ficar falando pra eu falar com os outros ó Grace, Hubert deve ser, é nome masculino né cara Cadê, deve ser, então, algum cara por aqui Espero que não seja esse cara Ah mano, o cara tá aqui do meu lado mano Pô, que isso, é muito ruim Pô, você é cego cara Nossa rapaziada, vocês não vão acreditar mano Eu pensei que tava gravando, mas não tava, olha aqui ó Mas vocês não perderam muita coisa não, tá mano Olha só aqui Eu só vim aqui, falei aqui que esse NPC é aqui ó E comprei uma Sword aqui, tá cara Custava dois mil, tava com dois mil e quatrocentos ali Então, vocês não perderam muita coisa não E mano, como a gente viu aqui ó A fruta cara, é dez mil de gold mano Olha isso Bem barato, por mais que seja a bomba, tá ligado? Então, eu acho que eu vou dar uma juntada aqui né cara No dinheiro E a outra missão, e a outra missão aqui que apareceu pra mim É essa daqui ó, de level 25 Então, bom, eu vou ter que upar isso daí rápido né mano E aqui também ó, agora tem tipo um painel, tá ligado? Das missões aqui que eu posso pegar Ó, sério, isso daqui é muito maneiro Eu vou pegar essa daqui né, que eu vou ganhar ali um dinheirinho a mais E eu acho que, sei lá mano Com mais quatro ou cinco missões Eu acho que eu já consigo completar isso daqui mano Deixa eu ver Consigo usar o Z? Não Nossa Que isso, morri aqui mano Então cara, acho que como vocês viram mano Eu acho que não vale muito a pena eu ir ali naquele boss não cara Porque ele só vai Ele só vai me dar uma e eu vou morrer, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar aqui mais um tempinho Porque aqui esses bichos é fácil né mano De matar velho Então eu vou ficar aqui um tempinho aqui ó Upando E eu acho que no próximo level Eu já posso vir aqui e enfrentar ele né Porque daí Eu acho que vai dar um pouquinho mais de graça né mano Porque ali ele me massacrou cara É isso cara Peguei aqui já a missão né Pra enfrentar aqui essa lenda E espero que eu consiga aqui dessa vez mano Toma Nossa, errei Nossa Nossa, que isso mano Dois hits, olha a minha vida Calma aí mano Toma 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 Ai Nossa, metade da vida Toma É, morri É mano, eu acho que Eu acho que esse boss aqui Eu vou ter que morrer mais dez vezes Pra matar ele cara Aê, foi mano O último aqui Beleza cara Ó, eu consegui aqui upar o level dezesseis mano Mas Pra ser sincero Deixa eu ver aqui mano Melhorias Cara Eu tenho mais vinte e um Cara Eu acho que eu vou upar aqui mano Acho que eu vou upar aqui em defesa Tá cara Eu vou upar aqui ó Quinze em defesa E o resto aqui ó Esses seis aqui Em espada Tá ligado Porque Bom Eu tô vendo que eu tô ficando muito Muito miadinho Cara Subparam esses bichinhos aqui também é bom Porque o que que acontece Eles dão muito dinheiro Tá cara Não é nem pela missão É mais pelo dinheiro aqui Que cada um deles dropam Tá ligado Quando morre mano E sério Essa clava aqui do caído Tá muito boa Tá Olha só isso daqui ó Toma Uma skillzinha a vida deles Como é que fica mano Quase morre Tá ligado Com uma skill E olha aqui o dinheiro Quatro mil Cara Nossa mano Falta menos da metade Cara Falta um pouquinho Mais que a metade Né Pra eu compraria a bomb E bom cara Se eu tô upando aqui Mano Já tô quase aqui Level Eita Calma Deixa eu pegar isso daqui Também rapaz Aê Pronto Então cara Eu tô upando aqui Olha aqui Eu já tô quase atingindo Aqui o objetivo Aqui né mano Que é level 25 E também já tô com quase 10 mil aqui De dinheiro Cara E mano Eu tava pensando Um pouco aqui Mano Eu acho que Tipo Eu vou Cara Eu acho que Eu vou comprar Essa segunda sword Aqui tá mano Porque Cara 10 mil Eu acho que Deve ser um pouquinho Ruim não A bomb Então eu acho Que eu vou pegar Aqui Essa katana aqui De 5 mil Beleza Porque essa daqui Essa daqui tá boa Mas não tá Poderia tá melhor Tá ligado Então Eu vou mesmo Ficar com Essa sword Aqui E talvez No próximo vídeo Eu pegue aí Né cara A bomb Ali né A fruta Então deixa aí Aquele like Eu sei lá Comenta aí Tá Pro no próximo vídeo Eu tá aí Pegando a outra Fruta lá Né cara Uma fruta Lá no market Enquanto isso Olha aqui Mano Metade Da Nossa Oh 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 Ei Ei Isso daqui É roubado Mano Ela não sabia Cara Sério Sword De um jogo De um jogo De um jogo É muito Forte Mano Ai Ai Eita 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 Ó Eita Esquivei Toma Olha aqui Como é que é Como é que é Toma Esquil Nossa Amassado Filho Então cara Level 23 Aqui mano Falta muito pouco Pra eu pegar o 25 Eu quero saber O que que eu vou ganhar Tá ligado Quando eu upar O 25 Mano Então bom cara A gente level 24 Aqui né mano Eu acho que Essa daqui Provavelmente Vai ser a última missão Aí pra eu completar Aquela dali de cima Do chegue ao level 25 Então ó Vamos já logo aqui Juntar aqui essa galera Cara Eu tô aproveitando aqui Pra matar esses bichos Os capanga Que fica junto com ele Porque Bom Eles também dão Bastante dinheiro Nossa Caraca Completamente amassado Amassei aqui Agora o cara falou Fale com Ivan Então Vamos vir aqui O Ivan é isso né Outro Ah não É isso daqui Pronto Fala aqui com ele Nossa Falou pra eu comprar O pose Aqui do lado Velho Ó Comprei E agora Agora eu tenho que apertar aqui O 3 Pra ver onde tá marcando Nossa Olha só ali mano Eu já posso ir pra uma Próxima ilha Velho Nossa Que maneiro mano E mano Pra quem quiser saber aí Tá os status Aqui que eu coloquei Né Caso vocês queiram jogar Aqui esse jogo Eu fiz isso daqui Tá mano Porém eu acho que Eu vou upar aqui 3 aqui ó Em corpo a corpo Pra subir aqui A estamina Tá ligado Então Vou upar logo Isso daqui mano Tá bom cara Eu acho que o vídeo Eita Calma aí Calma aí Que na hora Que eu ia falar Do vídeo aqui ó Balzeira aqui Quanto que eu vou ganhar Nossa Ganhei mil de gold Mano Que que é isso Cara Mas enfim Velho Eu acho que O vídeo Foi esse daqui Tá velho Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E mano Pra quem ficou aqui Até o final Tá cara Só pra avisar Que eu vou postar sim Outro tipo de vídeo Porém Sei lá Como eu tomei Um pouquinho Viciado ainda No King Mano Sei lá Só dá vontade Assim de eu postar King Tá ligado Mas sim Eu vou postar Outros vídeos E tal Vou tentar Sei lá Também Tentar Eita Outro bala aqui Mano Sei lá Também vou tentar Jogar aí Um Blish Tá ligado Uns outros jogos Assim Que não seja De One Piece Também né Pra dar aquela variada Aí no canal E eu acho que É isso Tá velhos E espero que vocês tenham gostado Tá mano Quem chegou Até aqui Deixa aquele likezão aí Pra comandar aquela Fortalecidade gigantesca No canal E é nóis né cara Valeu aí Falou Até a próxima Fui